Olá, bom dia a todos, bom dia ao ouvido da Rádio FM, internautas, bom dia ao São Felipe. Estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos, um próximo 2021. Nós sabemos que esse ano 2020 foi um ano difícil para todos, mas foi um ano para podermos aprender, ficar mais próximos das pessoas, cuidar uns dos outros e que novas esperanças vão vir com esse novo ano que se aproxima. Dessa forma, eu, Paulinário Júnior, funcionário aqui da Conasso Contabilidade, desejo a todos um próximo ano novo e saúde e paz para todos.